Muito bem, senhoras e senhores, depois daquela chuva arada no final da tarde de terça-feira, um vendaval lá no meu bairro, menino, a varanda que tava limpa, ficou tudo sujo de poeira, ventou na sua casa? Meu Deus, e aí na sua casa, ventou muito? Nossa, pior que a ventania foi o rio que se formou lá na Vila Aro, um rio com correnteza assustador, que tromba d'água que deu, hein? É, e olha só, tem previsão de mais chuva pra hoje, hein? E aquela chuva de ontem causou estragos em alguns bairros na Vila Aro, caiu um raio, se eu não me engano, na Vila Verde ali, daqui a pouco a gente vai falar sobre este raio que caiu, inclusive incendiou uma casa, que coisa, hein? Abre a janela do TVC agora pra gente saber como foi que amanheceu hoje, amanheceu uma temperatura agradável, tempo nublado, céu fechado, ó, muito pesado mesmo, muitas nuvens e a previsão é pra mais chuva nessa quarta-feira. Agora, ó, agora há pouco saí na rua, aqui o clima tá abafado, né, gente? Você vê que tem sinais bem típicos de que vem água por aí, aqui em Três Lagos, imagens do nosso repórter Max Silva. Diga-se de se passar, tá, seu Matheus? Que imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico, Max, inclusive já pegando ali a cidade natal que vai ser inaugurada hoje, daqui a pouco a gente vai falar aí dessa inauguração. Céu carregado, tem previsão de mais chuva para Três Lagos e nesta quinta-feira. Como será? Como fica? É o que nós vamos saber agora, a previsão do tempo para quinta-feira. Tá aqui, meus amigos, ó, símbolo de chuva. Nuvenzinhas com raio é chuva para Três Lagos na quinta-feira. E a temperatura mínima? 23 graus, máxima de 34 graus. Chove, mas continua abafado, continua quente, ou seja, parecido com a estação que vem se aproximando, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Brasilândia, o cenário não muda. Chuva, temperatura mínima de 23, temperatura máxima de 34 graus. Na verdade, essa temperatura é muito semelhante em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul, você percebe aí, inclusive com a chuva também lá em Água Clara, a máxima podendo chegar em 34 graus. Vamos virar a página, chegando agora em Aparecido Taboado, mesma coisa, né? Chuva para Três Cidades, Aparecido Taboado, Paranaíba e Inocência, mínima em Aparecido Taboado de 23, máxima de 33 graus. Calor mesmo lá em Paranaíba, ó, máxima podendo chegar aos 35 graus e tem chuva prevista para lá. E Inocência, mínimas de 22, máxima de 33, também será chuvosa a quinta-feira lá em Paranaíba. Isso já deixa em alerta as questões de saúde pública. Manter os quintais limpos, tirar os resíduos que acumulam água, porque nós sabemos. Calor, água limpa, tem uma pessoa que adora, uma não, um inseto que adora. E o mesmo, o AIDS é gente, então já sabe.